Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinho chorando, sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece I'm giving you everything All that you can break This I swear Give you everything All that I want from you Is a promise you Will be there The last time That we have this conversation I decided we should be friends Yeah, yeah, yeah But now We're gonna run and say Cause down here will this day Shall forever end But any fool can see that I'm falling Gotta make you understand Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra o meu nome Depois volta querendo somar Desculpa desse jeito, assim não dá Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra o meu nome Depois volta querendo somar Desculpa desse jeito, assim não dá Brahma, 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 Brahma I'm giving you everything E o que eu quero de você é a promessa que você vai ser dead